Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Oizaline, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? Meus amores, pedi para vocês estarem mandando perguntas, o que vocês têm curiosidade em saber. Poderia ser sobre cabelo, sobre vida pessoal, sobre tudo. E aí vocês mandaram aqui na comunidade do YouTube e lá no Instagram também que eu deixei a caixinha de perguntas. Primeiro, eu já quero agradecer o carinho de vocês, todo mundo que sempre participa. Obrigada pelas perguntas, obrigada por participar desse vídeo. Espero responder a maioria das perguntas. Esse vai ser o primeiro vídeo, vai ter outro, porque eu dividi. Nesse vídeo, eu selecionei as perguntas mais pessoal, tá? Sem ser de cabelo. E no outro, o Lani responde, vai ser só voltado para cabelo, tá? As dúvidas de vocês. Então, nesse aqui, vai ser só respondendo as perguntinhas que vocês têm curiosidade sobre a minha vida por aqui, a minha vida pessoal. Tá bom? Então, aproveita, solta o dedo aí no like. O like de vocês é muito importante. E vamos lá, meus amores. Lani, por que você não mostra o seu marido nos vlogs? Porque ele nunca aparece. Vamos lá. Pra quem ainda não sabe, Samuel, meu esposo, sou casada, vai fazer nove anos, este ano de 2024. Em novembro, fazemos nove anos de casados. Faz bastante tempo, né? Mas parece que eu casei ontem, sabe? Então, vamos lá. Samuel trabalha à noite, tá? O período de trabalho dele é à noite. Ele sai de casa às 16 horas e só volta no outro dia de manhã, tá? Então, isso é de segunda à sexta. Que é os dias que eu gravo o vlogão da semana pra vocês. É raramente eu gravo final de semana. Que é quando ele tá em casa e pode aparecer, tá bom? Mas ele não é que ele não quer aparecer. Quem acompanha o canal aqui faz tempos, o Samuel já gravou várias vezes comigo. Ele ama participar, ele ama gravar aqui, aparecer, falar com vocês. Mas devido à correria do trabalho, os horários ficam difíceis pra gravar e ele aparecer. Normalmente, quando eu tô gravando, ele tá dormindo. Então, resumindo, o Samuel não costuma aparecer nos vlogs. Eu acho que é disso que vocês sentem falta, né? Porque sempre tá mais eu e a Alissa. Por conta disso, gente, ele passa o dia dormindo. E quando acorda, é a rotina dele. Toma banho, se arruma, come e vai trabalhar, tá? Mas eu vou tentar gravar alguns vlogs aí do final de semana pra vocês conseguirem ver ele. Tá bom? Então, é por isso que ele não aparece nos vlogs. É raro ele aparecer. Mas tá tudo certo, tá tudo bem por aqui. Essa aqui é uma lindona que me acompanha há bastante tempo. Um beijo, Gisele. Minha pergunta. Seu marido trabalha à noite, você já se acostumou? Não tem vontade de voltar a morar no seu estado onde os seus pais moram? Vamos do começo. Se eu já me acostumei com esse horário de trabalho de Samuel. No começo, eu estranhei bastante. Mas o ser humano, ele se adapta rápido, né? Graças a Deus. Isso é muito bom. Então, no começo, logo quando eu casei e vim morar aqui em São Paulo, foi... Não vou dizer que difícil. Mas foi estranho no começo. Por quê? Eu fico em casa à noite. E quando eu não tinha a Alissa, eu ficava sozinha, né? E aí, durante o dia, que era pra mim ter alguém pra conversar, pra estar ali junto, né? Já que à noite eu não tenho. Normalmente, eu estava sozinha também, porque o marido precisa dormir, descansar, trabalhar madrugada. Então, os horários no começo, foi meio que mais complicadinho, tá? Mas depois, eu fui me adaptando. Porque durante o dia, não pode fazer tanto barulho, porque o marido tá dormindo. E eu quero fazer as coisas. Aquele negócio. Mas a gente vai ajustando, vai se adaptando. Eu digo pra você que eu me adaptei super rápido, tá? Não foi, ai, meu Deus, que sofrimento, ai. Não, gente. Eu me adaptei super fácil. Se eu tenho vontade de voltar a morar no estado que a minha família mora. Pra quem não sabe, eu sou de Maceió. Minha família mora lá. Minha família é toda de lá. E se eu tenho vontade de voltar a morar lá. Gente, nove anos, quase nove anos morando aqui. Eu nunca achei que diria isso. Mas eu gosto de morar aqui, tá? A única coisa que me faria voltar a morar lá é pra ficar perto da minha família. Mas eu não sinto mais aquela saudade do lugar, sabe? Que eu senti há dois, três anos aqui. Não. Aqui eu já sinto que é o meu lar. Que é a minha casa. É o meu lugar. Mas por conta da minha família estar lá, eu sinto sim uma vontade de estar perto da família. Então eu voltaria pra lá pra estar perto, junto da minha família. Que é o mais importante. Então pelos meus pais, pela minha família, eu voltaria sim. E aproveitando uma pergunta que sempre eu recebo. Por que você não mostra os seus pais? Por que você não mostra a sua família? Acabei de falar pra vocês, gente. Por que a minha família não mora aqui? Minha família mora em Maceió. Eu moro em São Paulo. Então é uma distância considerável, né? Então por isso vocês não me veem na casa da minha mãe, na casa de uma cunhada, na casa da família. Por conta disso, minha família está em Maceió. Tá bom? Ai, eu gostaria muito de estar pertinho. Ai, final de semana eu vou ali almoçar na casa da minha mãe. Ou minha mãe vinha almoçar na minha casa. Ai, é disso que eu sinto falta. Sabe? É desses momentos. Em família, com meu pai, com meus irmãos. Ah, vou ali na casa do meu irmão. Ou receber o meu irmão em casa. Sabe? Na minha casa. Então isso faz falta. Muita falta. O que faço pra Alissa comer bem? Então, eu sempre recebo essa pergunta lá no Instagram. Porque eu compartilho muito ela comendo pratinho de comida dela. Feijão, arroz. Comida de verdade, né? Legumes, verdura. E a Alissa ama, gente. Ama comer comida de verdade. E aí eu sempre recebo a Nani, o meu filho não come. Eu já fiz de tudo e meu filho não come. Vai de cada criança. Mas tem alguns pontos importantes aí pra compartilhar com vocês. Quando eu comecei a introdução alimentar da Alissa, eu não escolhi um método específico, né? Pra introduzir o alimento, as frutas, os legumes. Eu fui deixando ela tocar. Eu fui dando com a colherzinha. Então eu fui mesclando ali. Sentindo, percebendo que era melhor pra ela. E a Alissa, ela sempre foi uma bebê que gostou de explorar, de tocar, de sentir. Então, gente, eu deixava ela muito livre. Tentava, na introdução alimentar, deixar ela sentir as texturas. Todos os tipos de legumes que estivessem na minha condição, na nossa condição. A gente colocava pra ela testar, provar. Então, eu fazia... Depois que eu comecei a fazer a introdução alimentar da Alissa, gente, eu comecei a amar cozinhar. Vocês acreditam? Depois que eu tive a Alissa. Eu sempre gostei, mas amar, fazer a comida com amor, eu acho que não tinha isso. Depois dela, que eu comecei a sentir esse prazer, essa vontade de fazer uma comidinha mais diferente, uma coisa mais diferente, sabe? Por conta dela. E a Alissa, ela sempre comeu bem, tá? Mas, tá aí o segredo. Deixar a criança explorar, tocar nos alimentos, sentir a textura. E outro ponto importante. Ela rejeitou várias vezes, gente. Legumes ou alguma comida que ela não gostou. E o segredo tá aí. Não é você insistir que a criança coma. Não, você tem que comer, porque tem vitamina. Não quis naquele dia, dois dias depois, eu oferecia novamente. Aí ela, hum, deixava de lado. Mas, dois, três dias depois, eu oferecia novamente. Então, eu não desistia, sabe? Eu nunca obriguei ela, nunca fosse ela comer. Ah, você tem que comer isso, você tem que comer até o final, até acabar. Não, não quer mais, ok, tá tudo certo. Ela teve fases de olhar pra comida, beliscar e rejeitar. Mas, eu sempre vinha no outro dia, oferecia novamente. E, tudo certo, gente. Então, as dicas que eu tenho pra dar pra vocês, também é isso. E evite dar doce. Ah, dou um doce antes do almoço. Dou uma fruta antes do almoço. Observe os horários do café da manhã, do lanchinho e do almoço. Pra ter um espaço, porque se você dá um lanche muito perto do almoço, a criança não vai estar com fome. Então, ela não vai comer, tá? Isso é surreal. Quando eu dou o lanche da Alissa em horário diferente, atrapalha o almoço. Ela não come como ela costuma comer. Deixa a criança explorar, tocar, sentir. Claro, vai ter fruta ou vai ter um alimento que a criança vai rejeitar, que ela não vai gostar. A Alissa não gosta, não suporta mamão, gente. Testei, tentei várias vezes e tá tudo certo. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Ela come muito bem, realmente. E a mamãe aqui fica feliz da vida. Lani, e as fases da Alissa? Ela está perguntando muito, muito, gente. Que fase é essa? A Alissa tem dois anos e oito meses e ela pergunta demais. Mamãe, por que aquela árvore? Ah, filha, porque Deus criou a árvore. Mas por que ela é verde? Ah, por conta de... Mas por que... Ai, gente, que fase, viu? Ao mesmo tempo que é uma delícia, incrível ver ela descobrindo as coisas, perguntando, questionando. É desafiador. Porque é cada pergunta, mas é uma delícia e sim ela tá nessa fase. A Alissa é super comunicativa. Eu acho que vocês já perceberam. Ela fala muito, gente. E muita gente me pergunta, Lani, o que você fez pra desenvolver a fala da Alissa? Eu acredito que seja dela, natural mesmo. Mas eu também acredito que o incentivo... Eu sempre conversei muito com a Alissa. Sempre, gente. Eu converso muito com ela. Leio bastante livro. Tô sempre conversando. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E ela tá comigo? Eu vou falando. Eu vou comunicando. Eu vou conversando, sabe? Então, eu acredito que isso ajuda muito. E telas. A Alissa, ela não vive em televisão. Se tem bebê pequenininho, evite telas. Deixar sua criança lá horas assistindo gente na TV. Isso atrasa a fala, né? Eu não sou nenhuma especialista na área. Mas isso é tão claro, sabe? Nem precisa muita explicação. Nem precisa ser especialista pra saber que telas prejudica muito o desenvolvimento da criança. Então, a Alissa, desde pequenininha, sempre ficou muito do meu lado. Se eu tô na cozinha, ela tá do meu lado. O que eu tô fazendo, ela tá junto. Eu tô conversando, tô dialogando. E isso incentiva a criança a falar. E ela só assistindo, ela fica calada. Só vendo o movimento, as cores e a boca fechada. Então, evitem telas, tá? Você quer ter mais filhos? O meu desejo, sim. E o do meu esposo também. Queremos ter mais filhos. Mas, não é só a gente querer, né? Tem o querer de Deus. Então, ele sabe todas as coisas. Se ele nos quiser abençoar mais uma vez, seremos muito gratos e muito felizes. Então, é isso. Deixa eu ver. Quando você vai pra Maceió? Este ano eu vou. Já falei pra vocês. 2024 eu vou pra Maceió. Aguardem aí. Logo mais eu compartilho com vocês sobre isso. Lani, você não tem amigas? Te vejo muito só. Vamos lá. Gente, isso é um papo mais profundo. Hoje, depois de casada, nove anos, quase nove anos casada, com 30 anos. Vou fazer 31 anos agora em julho. Eu tenho um conceito de amizade diferente. Antes, quando eu era mais nova, nos meus 20 anos, 18, 19, 20 anos. Pra mim, a amizade era você estar junto, grudada. Sempre na casa da outra. Dando risada. Junto. Passeando. Sempre grudadas. Coladas no celular falando. Quando não tava na casa da amiga, tá ali no celular falando, sabe? E hoje, o meu conceito de amizade é totalmente diferente, tá? Porque hoje eu tenho 30 anos. Já amadureci muito. Sou casada. Tenho uma filha. Pra mim dizer, fulana é minha amiga. Então. Hoje eu posso dizer pra vocês, eu tenho amigas, tá? Mas são pouquíssimas, gente. Dá pra contar aqui, ó. Nesses dedos. Amizade é aquela pessoa que eu sei que eu posso contar quando eu preciso. Que ela pode contar comigo. Que eu tô sempre orando por ela. Que eu penso nela. Eu me preocupo com ela. Eu mando uma mensagem. É aquela pessoa que eu confio, sabe? É aquela pessoa que eu posso olhar pra ela e dizer Nessa eu posso contar. Nessa pessoa eu posso confiar, sabe? Então, tenho amigas, mas pouquíssimas. Pouquíssima mesmo. Pouquíssimas mesmo. E depois que eu mudei aqui pra São Paulo Eu sou uma pessoa que eu sou muito caseira. Eu acho que vocês já perceberam isso através dos vlogs. Então vocês não vão me ver na casa de pessoas. Vocês não vão me ver por aí com grupos de meninas Em shopping, passeando. Não, gente. Eu não sou dessas, tá? Eu gosto de estar no conforto do meu lar. Eu gosto de estar na minha casa. Claro que eu gosto de bater um papo com a amiga. Isso é maravilhoso. É incrível. Faz bem. Mas é algo que quando eu tenho esse tempo Eu não tô com a câmera filmando, tá? Eu tô vivendo o momento, tá bom? Então, quando eu vim morar aqui em São Paulo Em Maceió, eu dizia que tinha muitas amigas Que eu era rodeada de amigas Mas, depois que eu vim morar aqui em São Paulo Isso mudou, né? Mudou muito. A distância também Mas eu acredito que a distância Ela não atrapalha a amizade Se a amizade é verdadeira. Então, tinha várias meninas Que eu achava que era minha amiga E com o passar do tempo A distância Eu vi que essa amizade Não era realmente uma amizade Assim, verdadeira, sabe? Como tem outras meninas Que continuam morando lá em Maceió E que o carinho, a amizade Continua igual Igual mesmo Eu lembro, eu oro Sabe? Eu me preocupo Não sou uma pessoa que vive Mandando mensagem Todo dia, toda hora Mas, tenho meu carinho Tenho meu respeito Tenho a minha oração Eu me importo com a pessoa Então, é isso, meus amores Vocês não me veem rodeada de amigas Mas, sim, eu tenho amigas E a minha melhor amiga Eu já falei aqui pra vocês É a minha mãe Então, a minha mãe é assim Tudo Lani, por que você demora tanto Pra responder No YouTube e no Instagram? Gente, é difícil É muito difícil Dar conta de tudo O Instagram tá até um pouquinho de canto Porque é difícil Eu posto três vídeos na semana E aí, quando eu tô tentando responder Todos os comentários de um vídeo Eu já posto outro E aí, fica difícil conciliar No Instagram, eu recebo muita mensagem No direct Barulho Não consigo dar conta de responder todo mundo Eu tento Eu prometo pra vocês que eu tento Eu tava até pensando Em tirar um dia E um horário Assim, na semana Específico só pra responder vocês Então, eu vou me programar pra isso Tá? E me perdoa Se eu demoro responder Mas é difícil Casa, igreja Esposo, filha Canal aqui no YouTube Instagram Gente, não é fácil Gente, não é fácil Mas eu vou me esforçar Tá bom? Lani O que te motiva a trabalhar com o YouTube? Primeiro Eu posso trabalhar de casa Com a minha filha Posso me dedicar ao meu lar A minha filha E tirar um tempo pra fazer isso aqui Que eu tanto amo Então, o maior motivo Que mais me motiva É porque eu posso estar com a minha filha E também, gente Pelo financeiro também, né? Gravando os vídeos aqui pra vocês É uma renda, né? É o meu trabalho Então, isso também me motiva Ver o meu trabalho crescendo Ver a grana entrando Então, isso me motiva E é algo que eu amo fazer Eu faço de todo o coração Quando eu comecei a gravar Eu não ganhava nada Nada, nada, nada E fiquei anos assim E hoje, graças a Deus O meu conteúdo é monetizado Eu consigo ter renda Através aqui do YouTube E isso é maravilhoso Então, trabalhar em casa Com a minha filha Poder acompanhar ela no dia a dia Ai, gente É surreal Então, isso é maravilhoso Quando eu decidi gravar os vídeos Criar o canal aqui no YouTube Eu estava recém-casada Tinha chegado de um outro estado Não conhecia praticamente ninguém Só o meu esposo O meu tio Que faleceu Depois que eu cheguei aqui Depois de uns anos Ele faleceu E as minhas primas E aí Eu me sentia sozinha, né? Porque eu não tinha mãe Não tinha família As minhas amigas tinham ficado Todas em Maceió Então, eu decidi Mesmo Gente, eu era muito tímida Muito tímida Quem me vê hoje falando assim Nem imagina Mas eu era super tímida E o canal Ele me ajudou de tantas formas Como eu me sentia muito sozinha Gravar os vídeos Me fazia muito bem Porque eu tinha algo Que me fazia feliz Eu ficava feliz fazendo Tinha algo que ocupava um pouco Tinha algo que ocupava um pouco do meu tempo Eu estava ali com a mente ocupada Eu pesquisava para gravar os vídeos Então, era algo que eu estava muito feliz fazendo E além de se tornar uma companhia para mim Vocês, né? Tem muitas lindonas que me acompanham desde o comecinho Isso me ajudou muito, gente Porque eu não me sentia mais tão só Eu tinha os vídeos Eu gravava os vídeos Parecia que eu estava ali compartilhando dicas Até hoje eu tenho essa sensação Que eu estou com amigas, sabe? Batendo papo com as minhas amigas Então, isso é maravilhoso E também o canal me ajudou muito Em questão da minha timidez Consigo me comunicar muito melhor Continuo um pouco tímida ainda Mas melhorei muito, gente Muito, muito, muito Então, eu sou muito feliz fazendo isso aqui E é uma comunidade, assim, maravilhosa Que a gente foi construindo ao longo dos anos E que eu amo Eu gravo aqui e amo Amo estar com vocês É o nosso cantinho, sabe? Então é isso, minhas lindonas Abri um pouquinho do meu coração aí para vocês Mas obrigada pela companhia Obrigada por tudo Vocês não sabem o quão importante vocês são na minha vida Então, espero ter tirado as dúvidas de vocês Espero que tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida, pergunta Deixa aqui embaixo Que eu posso selecionar e gravar Um novo Lani Responde, tá? E é isso, meus amores Beijão Eu amo vocês Obrigado pelo carinho de sempre Até o próximo vídeo Tchau